A polícia civil procura aqui as margens da rodovia que vai a Unimep, uma garrafa onde o rapaz usou para matar esse senhor, esse idoso aí na residência. Segundo informações ele estava dormindo, ele foi e acabou desferindo essa garrafada no idoso, onde o idoso chegou morrendo já dentro da casa e foi enterrado. As margens aqui da rodovia que vai para a Unimep, onde segundo informações dele mesmo, ele jogou essa garrafa, uma garrafa de champanhe que foi usada para matar esse senhor. Segundo informações dele, que já contou para a nossa reportagem, ele estava com a mulher, daí esse rapaz saia também com essa moça, onde ele, por ciúmes ou por vingança do idoso ter ficado com ela, ele acabou matando esse idoso e enterrando ele no quintal da residência, ali no bairro Eldorado. Esse rapaz aí, de camisa azul, foi o que praticou o crime, ali na residência, no bairro Eldorado. Agora ele mostra para os policiais, aonde possivelmente ele teria jogado essa garrafa, uma garrafa de champanhe, que ele usou aqui no crime, no bairro Eldorado. Olha, você está acompanhando as imagens, eles estão procurando essa garrafa, mas não conseguem achar. Esse é um garrafão de 5 litros. Olha, garrafão de 5 litros. Não está aí nem fudendo, faz dois meses já. Da viatura, vamos ver se a gente consegue falar com ele, só um minutinho, deixa eu ver aqui, já fechou. Vou tentar falar com ele, se foi aqui mesmo que ele deixou essa garrafa. Foi aqui que você jogou a garrafa que você usou no crime ali? Não foi encontrada. Faz quanto tempo que você deixou essa garrafa que você jogou aqui? Dois meses. Era uma garrafa do quê? De champanhe, e o mato estava alto. O mato estava mais alto do que está hoje? Estava mais alto do que está hoje. E agora você vai mostrar aonde foi que você enterrou o senhor lá na residência? Isso, é. Vou fazer o que é certo, né? Já que eu pequei, pelo menos vou tentar salvar a minha alma. Você acha que com essa ação que você está fazendo, de mostrar onde ele está enterrado, de mostrar onde está a arma do crime, a sua alma vai estar salva? Não, eu sei que não vai porque eu pequei. Com Deus eu pequei e eu sei que eu jamais vou ser... Não tem palavra para dizer. A polícia acaba de chegar na residência onde, segundo informações, esse idoso está enterrado. Aqui é o local onde aconteceu esse crime. Os policiais civis estão aqui no local já para entrar nessa residência. onde informações do próprio criminoso se encontra aqui o corpo desse rapaz que eles mataram, né? Está aqui nessa casa. Um parente vai abrir o portão. Vamos tentar acompanhar aí toda a movimentação da polícia civil. Eu vou me tira um informação. Eu vou me tira um café. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti